Foi preso novamente ontem o motorista de Uber suspeito de ter estuprado um garoto de 14 anos em Caruaru. Renato Barbosa da Silva Júnior, de 45 anos, foi encontrado em Belém de Maria, onde residia com a esposa e os três filhos. O delegado reuniu novas provas e conseguiu o pedido de prisão preventiva. Passados esses 30 dias, o juiz entendeu por bem liberar o Renato, colocar ele em liberdade e não renovar a prisão temporária. Mas nós aqui respeitamos a decisão do juiz, mas não concordamos com ela e fomos atrás de outros elementos. Reunimos esses elementos, eu o indiciei por estupro qualificado e representei desta vez pela prisão preventiva, que é uma prisão que não tem prazo para vencer. E demonstrando ao juiz e ao promotor a necessidade da prisão cautelar do Renato diante desse crime asqueroso que ele cometeu. O crime aconteceu no dia 24 de agosto, por volta das 9 horas da noite, quando o motorista de Uber foi acionado para levar o garoto até a casa da tia no bairro do Vassoral. No meio do caminho, ele mudou o trajeto, pegou esse acesso, caro a Rua Grestina, parou o carro exatamente nesse trecho, no acostamento, e cometeu o estupro. Ele confessou tudo com detalhes à polícia. Nós o interrogamos aqui e ele confessou o ato sexual, ele disse que realmente houve a prática do sexo oral por parte do adolescente, apenas alegando em sua defesa que esse ato teria sido consentido. O que a gente conseguiu demonstrar ao juiz é que essa versão dele encontra-se completamente isolada. É uma versão dissociada do restante dos elementos, tendo em vista o local onde foi cometido o crime, tendo em vista que o menor no outro dia se submeteu ao coquetel anti-HIV. Então, alguém que concorda, alguém que consinta com o ato sexual, não vai se submeter a tais medidas. Até hoje faz tratamento psicológico. Enfim, conseguimos também um maior detalhamento junto à Uber do trajeto, do tempo que ele ficou parado. Então, reunimos provas robustas e o Ministério Público e o Poder Judiciário foram convencidos de que seria necessária a decretação dessa prisão preventiva, agora sem prazo. Ele deve aguardar o julgamento preso. Já está recolhido no Plácio de Sousa desde ontem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.